Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Na manhã de terça-feira, dia 27 de novembro, o corpo de bombeiros foi acionado para se dirigir até o distrito de Rio Grandina, uma vez que um homem caiu de uma altura de 6 metros do telhado de uma fábrica. Ao chegar no local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros e depois o homem foi conduzido até o Hospital Raul Sertã. Na verdade, é um idoso de 70 anos de idade, mas infelizmente não conseguiu resistir aos ferimentos. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999 090701, nosso portal está aí, basta você acessar.